Qual o segredo para fazer uma feijoada irresistível? A cassimira tem na ponta da língua. É carinho, é amor em primeiro lugar, né? A dedicação e os ingredientes. E haja feijoada. Uma tonelada para alimentar os foliões que já vão pular o carnaval no bloco do restaurante nesse sábado em Goiânia. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas apontou que seis em cada dez consumidores brasileiros pretendem cair na folia nos próximos dias. Elayne é uma delas e já está com o abadá nas mãos. Para mim não tem melhor. Animado, comida boa, bebida gelada, pessoal bonito, animado. Para mim é o melhor que tem. Em Goiânia, como já é tradição, os principais blocos de carnaval acontecem uma semana antes do feriado. É o carnaval dos amigos. Neste restaurante, a cerveja já está gelando e a comida sendo preparada. Tudo pronto, muita festa. Estamos esperando os foliões, as folionas para vir festar com a gente no nosso bloco. A estrutura já está quase pronta. Cobertura para proteger da chuva, que tem previsão. E palco onde os artistas vão se apresentar. Nós temos a atração principal, que é a atração carioca, que é o Ivo Meirelles, que é o ex-presidente da Mangueira. Temos três DJs, DJ Fábio Ferrar, DJ Jarzon e DJ Múcio. No trio elétrico, nós temos o Mario Brother, também, que é uma atração carioca, que vem puxando o trio elétrico juntamente com a bateria Coró de Pau. Nesse ano, são 11 blocos oficiais. A festa começa ao meio-dia em vários pontos da cidade. Às seis horas, os foliões deixam os bares e restaurantes e seguem o trio em direção ao Parque Vaca Brava. As principais ruas aqui da região vão ser fechadas pela Secretaria Municipal de Trânsito. Isso porque a festa acaba aqui, nesse palco, com o show da cantora Sandra de Sá.